Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo sobre o Mir 4, né, desenvolvido aí pela WeMade, mas eu quero mostrar alguma coisa pra vocês aqui referente ao Bafafá, né, uma análise, minha opinião aí depois de tá jogando o Mir 4, né, o Mir 4, desenvolvido aí pela WeMade, tem toda uma história por trás, né, que é um jogo aí que tá pagando em Draco e a Draco já está aí correndo solto em algumas corretoras, se vocês não sabem do que eu tô falando, dá uma olhada na playlist do canal, onde tem o vídeo chamado assim, como, na verdade, minha opinião é uma análise sobre o Emix, Clay, né, dá uma olhadinha aí que é bem interessante esse vídeo, né, sobre a Draco, né, e se vale a pena, tá. Bom, galera, o que que acontece aqui? Eu tô jogando esse jogo mobile aqui, que como o MMORPG de celular, né, o mobile mesmo, ele é até que interessante, tá. Eu digo isso porque simplesmente o mercado tava zoado, assim, né, você não encontra bons jogos, né, até o Odin Valhalla aí foi, de certa forma, uma decepção, né, daí teve o Moo online pra mobile, daí teve o Black Desert mobile, então o pessoal começou a ficar muito, tipo, daí teve o Guardians of Cloud também, e infelizmente ficou várias questões aí mal resolvidas. Por que que eu decidi não fazer nenhum guia, nenhum tutorial de Mir antes, né? Porque, cara, tá cheio, tá infestado o YouTube disso, de tutorial, e eu utilizo eles e, cara, eu aproveito pra jogar na minha conta principal e eu tenho minhas outras contas que são as mulas, né, que o pessoal fala. Tá, então essas mulas eu vou jogando. E me lembrou muito o Legend Online. Como aqui agora a conta tá vindo, é, né, a conta de luz tem um gasto, porque eu deixo, é, aí duas contas do launcher, né, minerando e também uma conta na Steam minerando, sabendo, né, que eles já descobriram que você consegue abrir pelo atalho de dentro da pasta da Steam onde o jogo foi instalado, você consegue abrir mais de uma conta, mas eles falaram que vão banir isso sendo o máximo duas contas de launcher e, é, ou uma conta na Steam, que é proibido você abrir mais de duas contas de launcher e é proibido você abrir mais de uma conta na Steam. E tem muito YouTuber aí falando que o máximo permitido são três contas, mas em nenhum momento a empresa, né, falou isso, tá? Eles simplesmente dizem, né, é bem claro essa informação quando eles especificam de fato que, é, duas contas é permitido por launcher. Eles só falam isso. Daí tá assim, ou uma conta máxima pela Steam. Ou seja, é uma interpretação, assim, um pouco ambígua, porque tá todo mundo falando assim, ah, é, o Mir é possível você simplesmente, é, jogar em quatro contas, é permitido. Eu, inclusive, tenho, tipo, quatro notebooks aqui, tenho outros computadores, tenho outros celulares, eu jogo em seis contas. Tem YouTuber que falou isso e eu fiquei pensando assim, cara, assim, a ganância é um mal, né, de certa forma, porque eu penso assim, se me permitem jogar a minha conta principal e mais um alt, eu vou jogar com a minha conta principal e só mais um alt. Ah, mas, Gudo, você tá sendo muito bonzinho, tá sendo honesto e tal. Daí eu falei, cara, que nem eu falei, eu jogo em três contas. Ah, mas eu tenho um notebook lá, eu posso colocar mais duas contas, três contas lá? Posso colocar mais três contas lá, mas, cara, aí é ter paciência pra criar e-mail. Ah, mas daí você vai ficar rico, milionário e tal. Só que você pensa assim, cara, num mundo de criptomoeda, onde todos podem ter a chance de simplesmente conseguir uma grana, é muito chato, é muito difícil, entendeu? Então, é bem complicado, de certa forma, né, ter essa questão. Eles colocaram aqui que dia 17, que é hoje, que eu tô gravando o vídeo aqui, né, no domingo, dia 17 de outubro, foram banidas 1 milhão 454 mil contas. Eu vou até colocar pra vocês aqui o site que eu tô abrindo aqui, ó, nesse exato momento, né, que é o próprio, a postagem em inglês aqui, né, eles estão colocando tolerância zero agora pras políticas e os programas de software que manipulam, né, a questão do tampering no jogo, né. Eu agora há pouco fui tentar fazer aqui uma retirada do Draco e não consegui. Eu venho aqui no mercado e tá dando um erro, ó. Ah, agora deu. Não é só porque eu fui falar que não tava sendo possível, né, mas agora tá indo, então eu vou aqui já fazer a fusão aqui. Eu preciso fazer a fusão de 10 Draco, vou entrar aqui com a minha conta, mas não vou fazer isso agora, vou dar até um cancelar e depois que eu gravar o vídeo eu faço. Daí fica mais honesto, eu acho. Então, assim, vocês perguntam pra mim, Gudu, se você pudesse ter 4 contas, cara, eu posso ter uma conta aqui no meu celular, meu celular tá desligado, entendeu? Eu posso criar mais uma conta no Blistex, posso, mas eu não quero. Tipo, é muita ganância, cara, do pessoal que tem 6 contas, tem 10 contas. Desculpa eu falar, gente, mas, cara, tem a sua tua e um alt. Tipo, a tua você minera, farma, se sacrifica. Ah, mas não, o ser humano é assim. E por que que eu tô falando isso? Porque, assim, eu até fiz um meme agora há pouco, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O senhor aqui, né, com o jogo aqui, ó, aberto em... Cara, é uma montagem, gente, mas existe esse senhor, ele joga aqui Pokémon Go, cara. Né? Achei muito bizarro, olha só. Ou seja, existem, então, pessoas que vão fazer isso com o Mir 4. Entendeu? Deixa eu ver se tá, né, pegando essa parte aqui. Então, assim, não se espantem. Ah, mas esse senhor foi capaz de jogar Pokémon Go com uma bicicletinha, cara, em Taiwan. E o cara tá jogando. Entendeu? Ele tem 45, o celular. Tipo, é aposentado, não tem o que fazer da vida, e vai caçar Pokémon e vender, sei lá. Ou vai jogar só porque tá afim de jogar mesmo? Eu acho um exagero. Agora, imagina outros senhores na criptomoeda ali do Draco. Sabe por quê? Tipo, porque eu fico me pensando assim, cara, imagine esse cara aqui minerando com vários celulares, né? Porque, tipo, é o que você precisa. Entendeu? Você vai jogar lá, fixo, parado, sem correr o risco de morrer lá em Taiwan, né? Sem precisar dessa bicicleta, mas, cara, as pessoas têm isso. Então, isso é uma coisa real. Por isso que eu fiz o meme. Entendeu? É exagero o cara ter 45 celulares no Pokémon Go? Cara, agora imagina isso daqui tudo de Mir 4. Eu não sei se muitos dos outros youtubers vão, né, postar, vão falar a mesma coisa, mas, assim, existe hoje hacks dentro do jogo, que o cara simplesmente teleporta, entendeu? Então, existem pessoas que colocam o nome em coreano, pra ser difícil de denunciar, mas que são os próprios brasileiros, ou que vêm, né, da área e colocam o nome lá, e daí acabam fazendo o servidor brasileiro. Mas, assim, a minha experiência com o Mir 4 foi uma experiência, assim, tipo, ah, é começo do jogo, a gente não tem muito GM online, eles só fazem a neutralização a la caralha, né? Tipo, é muito estranho, e toda vez que você pensa assim, nossa, agora o jogo vai dar uma melhorada, agora o jogo vai funcionar. Mas não tem, sabe? Tipo, não existe isso. Então, assim, aqui finalmente eu achei as políticas, né? E eu queria mostrar pra vocês também, se aqui tem algo chamado máximo aqui, né? Mas não tem, não diz aqui o máximo de contas, né? Vamos ver se aqui eu posso usar aqui, hein? Aqui vai, se eu clicar em dois, deixa eu ver accounts aqui. Vamos ver aqui se tem aqui a quantidade máxima de contas, porque, infelizmente, não diz a companhia, não tem conhecimento, a companhia não tem conhecimento de compartilhamento, assinaturas, transações de itens, né? Ou de contas. Isso daqui, tipo, se você tá vendendo, né, contas por dinheiro de verdade, e a empresa souber, você é banido, entendeu? Se você for denunciar alguém que tá vendendo contas, você tem que provar e já era, acabou. Sabe? Então é proibido vender as contas do jogo fora do jogo, porque eles vão inventar o NFT, né? Então, o próprio jogo já usa a API do Google, do Facebook, da Apple, isso eu achei um negócio muito bom. Sério, é, tipo, fantástico esse negócio. Eu falei, cara, que demais, entendeu? Que, tipo, é simples, você não precisa ficar colocando senha, só que, claro, que você precisa, daí voltamos pro e-mail, né? Que só você tem acesso, então, assim, de certa forma, a API é mais segura. A não ser que alguém hackeie seu e-mail, né? Aí aqui, é, vamos ver se tem mais alguma, falando sobre o máximo de contas. Vamos ver se aqui tem o launcher, aqui que explica, né? Nas políticas não tem, ó. Tão vendo? Nas políticas aqui não tem nenhum momento, né, falando sobre a questão de IP, sobre a questão de contas, né, sobre o máximo permitido, porque, assim, falaram, ah, vamos banir por IP. Ah, teve notícia aí, alguns youtubers estão falando que vamos banir por IP. E, cara, não tem como você banir o IP, porque, assim, o IP que a pessoa usa é o IP que a fornecedora lá, né, da internet faz a questão, entendeu? Então, tipo, não tem como você banir a operadora da pessoa, aí a pessoa baniu e acabou. Aí ela entra no 4G, roteia o 4G, sei lá, ou entra no Wi-Fi de casa, porque daí quando você roteia o Wi-Fi desse... Assim, eu entro com esse celular pelo Wi-Fi da minha casa e eu roteio a internet que eu pego do Wi-Fi da minha casa e uso isso daqui como modem e esse cara já assume um outro IP, entendeu? Eu já vi isso acontecer porque tinha um hotel, uma vez, de um usuário, que ele falou assim, olha, eu tô tentando conectar na internet aqui, usar VPN pelo Wi-Fi do hotel, mas não dá certo. Só que quando eu coloco o meu celular no Wi-Fi do hotel e eu pego a VPN, eu pego o meu notebook e conecto usando o meu celular, né, a internet do meu celular que tá vindo através do Wi-Fi, eu consigo conectar na VPN. Aí eu falo, cara, é alguma regra no modem. Só que o teu celular tá sendo usado como modem agora e ele buga as regras. Então, assim, você se conecta com o teu celular no Wi-Fi de uma empresa e você conecta e você compartilha a internet do teu celular pra outro equipamento. E daí, esse terceiro equipamento tem acesso livre. Eu nunca tentei em alguma empresa usando isso, mas o que continha numa determinada empresa que eu trabalhei é que, tipo, o modem, se bem que o modem tinha um IP fixo e era meio liberado, né, mas se você chega lá numa rede e pluga na porta um modem Wi-Fi, se aquela porta estiver destravada, você consegue usar a internet daquela rede. Porque aquele modem não tem regra nenhuma aplicada pra aquele modem e ele ganha um IP, né, mas depende de como é cada empresa e tudo mais, né. Mas, assim, aqui eles falam sobre múltiplas contas, ó. Aqui, ó. Se você tem múltiplas contas acumulando o ganho, transferindo e fazendo trade no jogo ou você está usando pra, né, pra essas questões próprias, né, você pode estar ilegal, né. Vamos dar uma traduzida nisso daqui. Então, talvez eu tenha achado aqui a questão de múltiplas contas, né. O artigo 9, padrão de gerenciamento de oficina workshop refere-se a todos os atos em que várias contas estão sistematicamente e coletivamente usando o jogo para fins lucrativos e ganhar itens ou transformá-las em dinheiro por meio injusto. Se a empresa determinar que o uso anormal no jogo ocorre repetidamente e está prejudicando outros usuários inocentes ou está perturbando a manutenção em ordem dentro do jogo, né, já era, entendeu? Aqui, ó. Se a empresa suspeitar dos formulários da oficina como segue realizando a expressão temporária e dá conta para a gente que já vamos lá, se o jogo for usado ilegalmente usando várias contas de forma sistemática e coletiva com fins lucrativos, se várias contas tentarem acumular, transferência, você troca de moeda, né, dentro do próprio jogo, ou seja, você tem três contas e você transfere todo o teu lucro para uma única conta, entendeu? Se os lucros de juros forem obtidos usando várias contas na mesma largura de banda, IP ou próxima em um padrão semelhante, que nem assim, eu falo, cara, eu não transfiro, eu mantenho uma conta para uma wallet, uma conta para uma wallet, uma wallet para uma conta e acabou, entendeu? Mas mesmo assim, eu faço lá a minha mineração e faço as missões diárias. Agora aqui, se várias contas estiverem usando o jogo usando nomes de personagens sem sentido ou semelhantes, cara, é óbvio que tem, tipo, é muito estranho, é óbvio que tem contas usando nomes de personagens sem sentido e semelhantes, isso é normal, tipo, é muito bizarro as regras que eles criam assim, tipo, são regras estranhas, cara, Tem gente ali que criou assim, só o seu pai, só a sua mãe, sabe? Tipo, é muito bizarro, só que assim, eles vão pegar, não, porque ninguém denuncia, entendeu? Então assim, tem aqui a questão das regras, né? Aqui tem a restrição aqui que pode, né? Agramar, tipo, normas de distúrbio, abuso, só que isso daqui é tudo se alguém denunciar, né? O spam do chat que tinha no começo o pessoal compartilhando o link para a pessoa entrar e tudo mais, né? Só que assim, eu digo simplesmente que tem muita coisa aqui que o GM online poderia bater. é claro que o pessoal se xinga de lixo, se xinga no chat, né? DFDP direto, entendeu? Então assim, as pessoas se agridem verbalmente no chat com muita constância. Você não tem como você clicar ali e já tipo, ah, cliquei e, por exemplo, você ir lá e denunciar o cara. Ou que nem Power Abuser dos membros do cara. Tem PVP no jogo? Se o cara quiser ficar te matando, ele vai ficar te matando, cara, porque você está irritando o cara às vezes. Às vezes o cara está coletando num minério lá e o que eu mais vejo é tipo, a pessoa agredindo a outra, né? Tipo, não verbalmente nem nada, mas assim, tipo, pega um personagem com 65k de poder e ele quer ficar naquele minério acho que esse daqui que eu ia fazer nem lembro. Acho que é. É ruína, eu acho. É ruína. Aí o cara fica, cara, naquele negócio ali. Eu não sei se eu entrei na certa, não era ruína, cara. Era mina, cara. Não era ruína, não era luvinho, era o da bota. Entrei no errado aqui. Enfim. E daí o que acontece? Aí o cara fica matando e só ele pode pegar o minério laranja, mas é porque daí ele ganhou a liberdade e ele ganhou a chance de ficar minerando ali de certa forma. Tipo, porque a guilda dele foi lá, batalhou, é justo. Cara, eu acho, mas às vezes o cara chegou por segundo e ele atrapalha eu ali. Eu estando online o cara simplesmente me atrapalha. Era mina demoníaca que era pra mim fazer e não ruína. Mas enfim, aqui nunca dá nenhum prêmio ou XP menor. Acho que esse daqui é bem mais chato de fazer, mas bola pra frente. Então assim, eu acho que tem muita coisa que pode melhorar. Seria melhor se o GM estivesse online de fato e vai ter gente que vai usar tipo 40, 30 celulares, entendeu? Ah, mas quem que vai saber que aquela pessoa usa aquilo? Por exemplo, você tem aqui o pessoal da Rokuara, eles têm o Roku Mula, entendeu? E simplesmente é o que é. O tal da Roku Mula ali é justamente essa questão implementada, sabe? Tipo, é o pessoal da Roku Mula tendo os seus outs pra simplesmente fornecer pra sua conta principal. Então assim, se o jogo permite ter duas contas, você tem duas contas e você tá fazendo, passando todo o teu crédito pra um personagem só e ninguém te denunciou, então beleza. Agora, se a pessoa vai lá e te denuncia por abuso, por você ficar agindo de má fé, mas tá nas regras ali que você não pode passar um monte de dinheiro pra uma conta só, que é um meio ilegal. Mas, cara, como que você... Tipo, é muito problemática essa política, entendeu? E de novo, eu falo, tem vários aí youtubers, pelo menos os três maiores top aí que fazem vídeo de guia, fazem vídeo de tutorial, de certa forma ajudam sim a comunidade. eu já usei alguns guias ali, até de um rapaz de Portugal lá, pra fazer o pedir, só que eu não faço porque pra mim é um conteúdo assim, que já tem um monte, então eu vou lá e tal, eu tô sem tempo de fazer conteúdo também, não desmerecendo esse pessoal, mas assim, é legal, mas era um conteúdo que, digamos, a pessoa tinha que ter dificuldade pra jogar o jogo pra fazer o pedir, entendeu? Ah, mas daí quem compartilha? Tipo, tão certo essas pessoas que compartilharam isso com a galera? De certa forma não, porque o jogo é pra ser um desafio, né? Mas enfim, ah, mas Gudu, você gostou que tem? Claro, é óbvio que eu vou procurar, eu quero a facilidade, eu já tô assim, digamos, achei interessante, porque pra mim funciona. Como assim funciona? Pra mim funciona justamente porque eu não tenho tempo, então eu gosto de deixar o jogo ali no automático, e eu não acho isso ruim. teve gente que falou cara, o jogo é ruim, é uma porcaria, é tudo no automático, né? E ainda ele é tarde, entendeu? Só que às vezes o cara foge, o cara esquiva, o cara pula, então às vezes no X1 é óbvio que você não vai conseguir fazer aquele PVP do New World, entendeu? Ah, mas pra mobile é um MMORPG que, digamos, você consegue tirar um lucro, né? Ele gasta bastante bateria, que inclusive se você ficar quatro horas ali com um telefone da Samsung, um S10 Plus, ele dura no máximo seis horas, tá? Isso é um fato, ele dura no máximo seis horas de bateria, né? Do 100% ao 0%, tá? Se você esticar bem assim, colocando na questão aqui que tem aqui, que é o economizar energia, né? Que é o poupar energia que o jogo tem isso, mas é um jogo muito assim, que gasta energia do celular mesmo, tá? De fato, ele consome bastante mesmo. E no 4G assim, ele consome mais ou menos uns 300 a 500 MB, assim, né? Mais ou menos, tá? Eu falo isso porque é o que realmente acaba acontecendo, infelizmente, com a questão do meu celular, né? Porque eu tive que upar meu personagem para o level 45, tive que fazer ali as missões para poder ir lá farmar, porque, como eu falei para vocês, vocês estão vindo atualizações que vão limitando onde você pode minerar ou não, então eu simplesmente quero tentar deixar muito mais tranquilo eu poder minerar em lugares mais fortes que os bots não entram, mas daí, de novo, eu gostei porque o jogo é automático, o jogo, ele é bem intuitivo da maneira dele, eu não digo que é a maneira correta, né? De você fazer um, desenvolver um MMORPG, eles criaram todo um sistema de blockchain, criaram um token utilitário, né? Que é chamado Wimix, né? O Draco, ele é só uma conversão, assim, para o Dark Steel que você minera dentro do próprio jogo. O Dark Steel, a princípio, não tem uma limitação, já foi dito, assim, o Dark Steel entre, essa seria infinito, mas o tal do Wimix, ele tem um bilhão de Power Supply, a Clay tem um bilhão de Power Supply, entendeu? os créditos Wimix, que são Wimix Credits, que é só para ser usado dentro da própria blockchain dele, né? E como está no começo, cara, eles já explicaram, já falaram várias vezes, assim, que vai ser usado para outros jogos da Wimix. Só que, assim, até, eu não sei quanto tempo levou para programar o Miriam, mas, assim, o conteúdo, as missões, o RPG, cara, tem muita, 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 mas muita coisa, cara, entendeu? Eu tenho muita coisa mesmo para você simplesmente conseguir fazer dentro do jogo. Então, isso é muito maravilhoso, nesse momento que eu não consigo mostrar para vocês, eu acho, a questão de história, a questão do conteúdo, mas, cara, olha o tanto de missão. O que eu não gosto é que você tem que clicar aqui para aceitar as missões. Eu não gostaria, porque tem muita missão repetida que você mata o mesmo bicho 3, 4, 10, 15, 20, 30 vezes, tipo, não, estou exagerando, mas vamos lá, eu tive, assim, uma missão, né, que mata 40 monstros, da missão principal. Aí eu tive outra missão, que era a missão de labirinto, que matava 60. Aí eu tive uma missão, é, de vale oculto, que pede para matar, 123 vezes. Tipo, e, cara, poderia ter sido, eu não preciso ter que ficar clicando aqui, ela já, assim, ó, eu matei aqui os bichos do, do vale oculto lá, fazendo uma outra missão, e essa daqui é a mesma missão, porque ela é parente, e já podia ser completada automático, entendeu? Então, eu não gosto dessa dinâmica, né? Ah, mas daí é porque, daí você quer um jogo 100% automático. Eu quero? Claro que eu quero, cara, porque eu não tenho mais tempo para ficar disputando, com gente que não trabalha, entendeu? Então, isso daqui para mim é uma renda extra. Ah, mas quantos dracos você consegue? Cara, eu consegui 10 dracos na semana, com as três contas. Então, eu consigo aí, tipo, 30 dracos, né? 30 dracos aí por semana, né? Vezes, tá hoje, mais ou menos, uns 14 reais por dracos. São 420 na semana, são 1.600 reais por mês, só que eu não quero vender agora. Ah, mas, como que eu, qual que é o futuro que eu acho, que, digamos, a dracos pode vir a chegar de certa forma? Eu acredito, fielmente, que, assim, de certa forma, que a dracos possa conseguir chegar e atingir valores próximos ao do Planta versus um Dead, ao do Axie Infinity, tá? Porque eram jogos que ninguém dava nada, as pessoas falavam assim, pô, mas eu tenho que investir no jogo. e diferente desses tipos de jogos que eu acabei de citar, né? Esses dois nomes, né? Eu não recomendo vocês jogarem nenhum deles, até porque eles são um P2W, você tem que pagar pra jogar, né? E ficar forte, lá você vai fazer investimento, mas eles falam, ah, mas daí você tem que viver por... Sim, não tem a questão de você deixar automático, infelizmente. Assim, por que que não tem essa questão? Olha, é uma boa pergunta, né? Não me façam perguntas difíceis, tá? Por que que eu digo isso? Porque, ah, você tentou jogar, você não tentou, você nem sabe do que você tá falando. Cara, eu olhei lá e eu penso assim, cara, você investe seis mil reais, pra depois de dois meses, você pegar o seu seis mil reais. Só que todo dia, você vai ter que fazer as quests de diária, todo dia, e elas não são automáticas. que todo dia você vai ter que fazer missãozinha, assim, tipo, de novo, não desmerecendo, o jogo é daquele jeito, mas eu não consigo, né, fazer isso. Eu entro aqui, por dia, no... porque é automático, cara, entendeu? É automático, e eu não me vejo conseguindo, e aqui já tá difícil pra mim. E eu não consegui fazer esse sistema, eu preciso ter essa tranquilidade, e essa facilidade de fazer as coisas aqui no game. Entendeu? Então, pra mim, não rolou. Entendeu? Eu vou ver se eu consigo vir aqui, com essa galerinha aqui, E aqui eu acho mais decente, se eu não morrer, né? Vamos ver se esse cara aqui me dá parte, senão eu vou perder aqui a sala. Mas enfim, então assim, tem bastante coisa automática, que você, tipo, ah, vou botar lá e vou ficar olhando de dez em dez minutos. Isso eu acho muito massa. Tipo, isso é muito legal, mesmo, sabe? Tipo, então, pra mim, é muito melhor, é muito tranquilo, é muito mais saudável. Vou morrer. Ah! Morri. Não sei se é o cara que tá me batendo, ou os monstros, mas eu vou voltar ali com a vida cheia, e aqui eu acho que realmente não rolou. Então, tipo, o jogo, ele faz você perder XP, mas daí você recupera, né? Porque você tem a grana e tudo mais, então, é um negócio mais legalzinho, mais decente. Eu sou fraco mesmo, então, meu bonequinho é fraco, vou tentar, ficar mais forte na medida do possível. Ué, mano, eu já chego aqui sendo espancado. Então, eu sempre fico com alguém assim, que tá próximo, mas eu só queria conhecer um pico aqui, pra ver se era muito difícil mesmo, e eu já vou voltar pro outro, que é muito, muito mais fácil, que aqui, eu acho que é só, depois, o level 40, ou sei lá, ou vou ficar naqueles monstros lá, que não eram level 50, que são level 45. Não estou pronto, preparado pra isso. Queria que esse cara aqui me desse, ah, ele é level 60. Então, tá, né? Então, aqui, mas quanto de poder, cara, pra aguentar aqui? Ai, parem de me bater, seus malditos. Então, assim, por que que eu achei legal, continuar jogando? Porque, cara, eu lembro que eu jogava Legend Online, e eu não conseguia ganhar dinheiro, eu joguei por três anos. Então, cara, não custa nada pra mim jogar, esse, esse jogo aqui, por muito tempo. Não custa, entendeu? Tem cara que tem 60k de poder, então, beleza. 60k de poder, dá pra ficar aqui de boa. Eu vou lá pro outro lugarzinho, que tava mais fácil, supostamente mais fácil, mas nunca tem lugar fácil aqui, nem. Então, você fica naquela, entre jogar o game, porque ser automático, e você ter como um benefício, um lucro extra, que isso eu achei legal, né, da WeMade, ela tem uma história ali, de processos e tudo mais, e de contrapartida, o que eu achei muito estranho, de certa forma, foi simplesmente, é, eles largaram o jogo sem um anti-cheater, sem um anti-bot, sem GM online, só que sem um sistema, de que você clique ali, já denuncia a pessoa, e digamos, a pessoa pode ser denunciada, às vezes, por nada, tipo, só por deixar sua conta inativa, que nem, eu cansei de morrer, e eu acho isso muito ruim, que eu cansei de morrer dentro do jogo, porque player é babaca, entendeu? Player é, tipo, a pessoa sem escrúpulos, que tá ali, só pra encher o saco, entendeu? Então assim, de certa forma, eu achei isso, decadente, cara, sabe? Eu achei isso muito zoado, assim, principalmente, para o abuser das guildas, que tem, que controlam, eu falei isso no começo do vídeo, as guildas que controlam, os spots, mas aí você pensa assim, cara, a guilda tá controlando o spot, e é justo que o cara te mate, pô, mas, cara, já tem um minério verde, ela sabe, ela tá vendo que eu tenho guilda aqui em cima, bate no bot, cara, bate no hack, que tá lá, porque assim, você fica pensando, ah, mas como que eu sei que o cara é bot, ou como que eu sei que o cara é um player? Ó, a tempestade, aqui ó, com esse nome aqui da Kings, pode ser um cara que é um robô, mas daí você vem aqui, ó, e dá uma olhada nas informações, opa, o cara investiu tempo, pra ter 52k de poder, o pirueba aqui, ele tá entre o bot, hack aqui também, mas, você vê que o cara, teve capacidade de ir lá e pegar uma roupa azul, entendeu? Então, você acaba analisando, outra coisa também, que é muito crítico, são pessoas fracas, com 20k de poder, que falam assim, ah, estão me matando aqui, ó, o cara com 28k de poder, level 40, só tá no jogo, né, e tipo, daí reclamam, né, aí fica difícil, sabe? Eu vou ver se eu acho aqui, ó, a maioria dos caras aqui, tão fazendo as quests diárias aqui, ó, e é muita gente, e todos tem o clã em cima, porque bot e conta que fica inativa por muito tempo, cara, não se cria dentro do jogo, as guildas dão ban, esse tipo de personagem, só que você encontra direto, personagens que tem um nome todo estranho, um nome todo bugado, é, sabe, e às vezes o cara tá a pecar também, e você bate no cara, e o cara não faz nada, não reage, sabe, e você vai sempre ver que os caras tão minerando, né, então assim, é muito, não, não é saudável pro jogo isso, mas enfim, a minha nota, assim, pela questão da jogabilidade, ah, você consegue kaitar, se você for um player ranged, beleza, né, vamos falar um pouco das classes, ah, as classes aqui tem um balanceamento legal, cara, já falaram que o meta, assim, ó, o cara começou a me atacar aqui, ô Jesus, me ajuda aí, cara, então, aí o cara começou a me atacar, vou ter que me virar sozinho aqui, mano, mas aqui eu não aguento, né, mas enfim, vamos ver o que acontece, eu vou esperar pra recuperar minha vida também, porque, que eu acho que eu fui meio, aqui eu fui meio burro, hein, meio burro, hein, vamos esperar recuperar a vida aqui, é difícil fazer vídeo e jogar ao mesmo tempo, mas a gente dá uns pulos, né, gente, ver que eu concentrações, esse louco, aí o que que eu, o que que eu percebo assim, cara, é um jogo que vai te entregar algo um pouco melhor, ó, eu consigo tipo esquivar, lá no, no próprio Odin, você não consegue, digamos, kaitar, só que assim, aqui você vai andar, aperta o F e acabou, ó, entendeu, você consegue fugir, lá no, no Odin não, você fica preso, cara, você não consegue, tipo, esquivar, é muito travado, né, eu não joguei de arqueiro ainda pra ver se você consegue andar e bater, andar e bater, ó, tipo, ó, anda, bate, anda, bate, ó, vou tentar kaitar aqui, ó, de melee, aqui eu sou muito ruim de melee, e eu derrubei o bicho, anda, kaita, dá uma porradinha, entendeu, lá não, lá o boneco fica batendo frenético, assim, cara, é um negócio tão estranho, mas tão estranho, né, e, a jogabilidade eu achei legal, porque você pode, tanto usar as esquivas que você arrasta pra cima, ou, né, e daí você consegue colocá-la em automático e colocar ela pra usar manual, né, e aqui também tem uma opção, assim, ó, que você deixa configurado, se você quer apontar pro automático quando vai atacar, se você morrer, você volta no lugar, isso é bom pra quem deixa farmando, então, assim, a WeMade fez pra ser um jogo que tem partes manual e tem a parte automática, o jogo, ele é 80%, 80%, 90%, ele é 90% automático, mas tem aquele 10% que é vagabundo, até a questão das potes, cara, você compra um monte, coloca aqui, ele já usa potes sozinho, então, tipo, mano, é o, assim, por que que eu falo isso? Porque, pra mim, nesse, nesse quesito aqui, pra mim é muito, mas muito, 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 muito melhor, é, jogar desse jeito, porque, quando eu jogava Tibia, 20 anos atrás, nossa, era tudo tão difícil, cara, você quer um jogo difícil? Vai jogar Tibia, entendeu? Vai jogar Runescape, sabe? E, então, assim, qualidade gráfica, vocês estão vendo na tela, cara, eu espero que esteja boa a qualidade gráfica, porque, infelizmente, o que que acontece? É, eu deixei menor, mas, o OBS, ele grava exatamente dentro, né, porque tá capturando a tela do jogo em si, ele não tá capturando a janela, então, é muito legal, eu consegui gravar com o OBS, né, ele tem uns combos aqui, que ele é 100% crítico, se você acerta quando tá as skills, você tem uma skill especial também, que é legal, é maravilhosa, assim, pra você usar de certa forma, então, você tem vários desses mecanismos, mas, ainda assim, o que que é o grande problema, que eu deixei por último, que eu já vou finalizar o vídeo, o grande problema dele, é que ele é Pay to Win, ah, Guldu, mas ele não é, ele tá te pagando, porque você é Minera Draco, cara, assim, você tem 44k de poder, cara, ele tá reclamando, falando, cara, olha isso daqui, uma vez que o jogo tem itens, né, aqui, tem armadura, que te dão poder, isso daqui, cara, tem itens, 99 dólares, pra você pegar os itens azuis, é só pra ganhar 500 reais, 500 reais, você tem todo o set azul, cara, entendeu, então, você quer colocar na mesa, às vezes, qual é o valor do teu personagem, pra você vender por fora, cara, vai ter NFT, mas, cara, é simples, tem aqui, ó, o valor, 500 reais, entendeu, tá aqui, 99 dólares, o dólar hoje tá 5,30, 5,50, 5,40, depende da cotação do dinheiro, e aqui, o pacote de acessórios também, aqui, todos os acessórios azuis, isso de nível 1, né, mas, gente, nível 1, e provavelmente, aqui, vai ter 2 itens, que você vai conseguir colocar, assim, mais 4, né, porque são 10 pedras de aprimoramento, então, você ganha mais as pedras de aprimoramento, isso daqui, já faz o jogo ser pay to win, porque, cara, se você tá level 18, com o set azul, meu amigo, olha aqui o set azul, cara, você já vai ter 2k em 900, mais, são 3, 4, 5, 5, e 800, 6, e meio, 7, 8, e, 9, cara, 10k de poder, já tá garantido, cara, com 500 reais, e 10k de poder, nesse jogo, é muita coisa, um cara com 54k de poder, ele consegue me matar, agora, um cara que tem 47k, eu falei 57, né, ou 54, um cara que tem 54k de poder, ele consegue me matar, cara, é muito estranho isso no jogo, só que um cara que tem 47k de poder, eu ainda posso tentar matar ele, cara, é muito difícil, eu já tentei, né, é muito difícil, porque o cara vai usar as skills, as magias, ah, mas é que teu boneco, não, cara, é que o poder de combate é assim mesmo, né, então assim, em resumo, galera, as quests, assim, a parte histórica, tá bem feita, ó, só no automático, se eu deixar aqui, eu vou morrer, eu preciso ser muito mais forte que esses monstros aqui, que eles vão chegando e tudo mais, entendeu, se não, né, então assim, ah, é automático, claro que é automático, mas às vezes eu tenho que ir ali e dar uma interferência ali, porque senão eu vou morrer, cara, então assim, é, tem a parte aqui, toda complexa de fazer mistério, que é tudo manual, entendeu, tem a parte de você, é, fazer a parte do treino de constituição, que é manual, o XI é manual, a parte do codex é manual, como que você vai investir, né, no, pro seu personagem pegar poder, é tudo manual, e a galera teme e fala assim, ah, mas é automático, que nem, é 90% automático, mas tem aquele 10% que é manual, cara, e daí assim, ó, você coloca o que, redução de crítico, redução de dano, aumento de todo ataque, cara, eu vou completar esse daqui, porque tá quase pronto, mas eu ia fazendo um aumento de todo ataque, porque eu gosto de todo ataque, além do mais, você pensa assim, ah, minha mochila um dia vai ficar cheia, você não coleta mais itens, ele avisa que tua mochila tá cheia, ah, mas aqui tem um limite pra aumentar tua mochila, mas é 10, você consegue expandir aqui com ouro, ah, mas o ouro é muito difícil, e é mesmo, você precisa colocar esses itens aqui, e registrar a venda deles, né, porque é difícil, cara, é difícil você fazer ouro, porque ouro você tem que pagar, né, aqui tem os itens aqui, que você consegue cancelar, que é venda, então é assim que eu fiz pra, pra vender, e compra quem quer, cara, entendeu, as pessoas não são obrigadas a comprarem seus itens, compra quem tem dinheiro, né, então tem um sistema de leilão dentro do jogo, que é falho, pra que você não vende, e não compra com o dinheiro do jogo, que é o bronze, tá, é o próprio ouro, né, então assim, é muito, é, desgraçado isso, essa questão, né, ah, mas tem produtos comuns aqui dentro da loja, que você consegue comprar diariamente aqui, que seria, é, os próprios, aqui acho que eu comprei o que, espírito, nem lembro que eu comprei, eu sei que aqui tem o de 60 aqui, que é pra ser espírito, aqui ó, que é esse daqui, a pedra de espírito, que eu já peguei um espírito azul, tem gente que já tirou espírito vermelho, isso daqui, tipo, cara, é muito difícil, é raro, é, eu abri tipo uns 10, não veio nada, aí eu abri um, que eu queria um espírito pra queimar o espírito, e daí veio, tipo, muito doido, cara, então assim, tem os livros, a maioria é verde, desses livrinhos aqui, eles dizem qual que é a, a target aqui, né, eles falam que é de nível 1, aí a bilheta de invocação de pedra de espírito 2, aqui a 3, né, só que eles não explicam aqui, se vai vir um, um bicho bom, se vai vir um bicho ruim, entendeu, essa 2 aqui, é, eu vou abrir até pra mostrar pra vocês aqui, vai vir um espírito em comum, entendeu, não vem um espírito azul, né, só que como eu preciso de algumas pedras pra upar a conquista, eu já acabo comprando aqui, e deixo aqui ocupando, aqui são 4, né, que eu já tenho todos eles, então eu venho aqui e misturo, né, você pode fazer isso daqui, pra virar e gerar outra coisa, né, a cada 4 aqui ele gera os prêmios, mas eles podem vir o mesmo prêmio, às vezes vem outros, vem raro, vem comum, vem comum, né, aí você vai montando aí o seu codex, né, aqui eu tenho que fechar aqui o último, mais uma probabilidade de obtenção, que é assim, ah, eu não vou fazer vídeo do que eu investi, do porquê que eu investi, e de como que eu investi, né, você tem que, às vezes ter uma noção e ver vídeo de outras pessoas, eu não sei galera, mas se você gostou dessa minha análise, ficou acho que bem completo a minha opinião, a respeito do que eu achei, do game por si só, tá, então assim, gostar do jogo, gostei, cara, gostei, é melhor que o Legend Online, porque tem essa chance de você lucrar e ganhar uma graninha, aí tem esse, totalmente esse negócio do automático, não tem o boss, você faz a hora que você quer, você consegue fazer as raids, né, não tem aquele negócio, ah, determinado horário, e fica aí no final meu convite, aí, sei lá, não sei se o tio Leg está jogando isso daqui, não sei se o Marcelo está jogando isso daqui, não sei se eles pararam de jogar, entendeu, não sei lá, se o pessoal que jogava Legend Online, né, que estavam jogando War Toon, não sei, né, mas fica aí a dica pra vocês, e não se esqueçam galera, que infelizmente, vai ter sim, esse tiozão aqui, que vai, né, infelizmente, esse tiozão aqui, vai tá aí, com as suas mil contas, entendeu, infelizmente, né, então, é isso, é isso, né, é só comprar celular, e colocar um monte de mirror, cara, simples assim, né, faz, fazer o que? Paciência, cara, beleza, então é isso, fique com Deus, um forte abraço, se não é inscrito no canal, inscreva-se, se você já é inscrito, compartilha esse vídeo com a galera, que tá afim de jogar, pra saber os prós e os contras, se vai valer a pena, se não vai, né, e eu sigo aqui com as minhas três telinhas aqui, honestas, né, que é o que, digamos, segundo reza lendo, o jogo permite, né, e pra mim é mais que suficiente, cara, não sou ganancioso, cara, ambicioso é uma coisa, ganancioso é outra, tá bom, fiquem com Deus, forte abraço e fui!